Meus amores, então gente, primeiro antes de começar o vídeo aqui, rapidinho, tá? Vai ser um vídeo nem de um minuto. É... é, brinquei. Eu quero pedir pra vocês deixarem o comentário aí, tá? Aí abaixo, é com as perguntas de vocês, que eu vou fazer alguém responde dois, tá? Já fiz há um tempinho, então eu vou estar respondendo aí, tá? Então deixe suas perguntinhas aí, meus amores. Eu esqueci de falar pra vocês, tá? Se esse vídeo tiver mais de 15 comentários e 10 curtidas, eu vou estar fazendo o Me Responde 3, tá? Então é isso, gente. Me tem que ir bagunçando, tá? Espero muito que vocês gostem. Tá bom? Se inscrevam no canal se não for inscrito, tá? E eu vou estar fazendo o vídeo assim que tiveram bastante perguntinhas, tá? Lá no meu Instagram também, eu vou deixar o Instagram aqui, postar uma foto. Pedir pra vocês comentarem lá, tá? Hashtag Me Responde 2 e a perguntinha de vocês, tá? Beijo, até o próximo. Tchau.